Música 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 Alô, alô. Como é que é mano, espero vocês sejam bem. Então, no vídeo de hoje vou-vos trazer um gameplay que é de 2020. Eu tinha investido no vídeo de ontem mas o vídeo de ontem eu tive que apagá-lo porque o edit saiu pede a mal para aí no final do vídeo saíram clipes que eu tinha apagado no edit, saíram no meio do ecrã, por isso o vídeo de ontem ficou arruinado mas hoje trago-vos este gameplayzinho desta vez estou com o random, não sei quem é que vai dar carry a quem, não se esqueçam se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se e liguem as notificações para não poderem o vídeo mas como eu vos disse, editar no vídeo prop é pede complicado, daí ontem o vídeo ter saído pede a mal eu parecia-me que estava tudo ok ainda me estou a habituar ao vídeo prop estou muito habituado ao Sony Vegas e sempre gostei muito de usar o Sony Vegas mas como eu estou a me dar vou continuar a utilizar o vídeo prop e ver se não acontece como no vídeo de ontem e vão clipes fora do contexto e fora do sítio este gameplay sendo 2020 eu estava a iniciar o meu gameplay no revert eu estava a começar a dar push estava a começar ainda a estava a ficar com fome de sair com mais kills de um jogo e agora por passar dos vídeos que hoje vamos vendo vocês vão ver que eu cada vez mais consigo mais kills e vai ser bacana ver os gameplays assim no vídeo de ontem tinha-vos perguntado qual era a maior quantidade de kills vocês conseguiram no revert visto que eu apaguei o vídeo escrevam desta vez nos comentários qual foi o vosso maior número de kills no revert espero que curtam o resto do gameplay espero que vocês tenham a ter um dia muito bacana fiquem bem que vocês tenham a ter um dia Marque a new safe zone. 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 E aí E aí E aí E aí A segurança é local. A segurança é inbound. Vamos! A segurança é local. A segurança é local. A segurança é local. O que é o que é? Tchau.